Salve, salve, família Gnove! E hoje, tô aqui começando mais um esconde-esconde insano na casa Hunters. E hoje vai ser o seguinte, rapaziada. Eu acho que esse esconde-esconde é o maior esconde-esconde da casa de todos os tempos. E o melhor de tudo, que é um esconde-esconde em dupla, rapaziada. Tiagão, quem que você quer que seja essa dupla? Quem quer ser a minha dupla? Essa, Tiago, vamos embora. Tiago e Léo. Então, ó, vem aqui. Dá um tie-upzinho, dá um tie-up. Tiago e Léo. Ó, vou aqui, vou prender os dois, prender aqui. Cadê o seu, Léo? Eu tirei porque você tava quase me matando, Léo. Não, 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 não. É, 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 é. É a quarta vez que eu tiro isso aqui. Tiago, é aqui, ó. Calma, eu não quero esse, Léo. E aí, aqui, agora deu. Foi, agora, ó. Rapaziada, basicamente, os dois vão estar presos um no outro. Não, não, não. Ó, os dois não conseguem se distrair. Rapaziada, formem a dupla de vocês. Bora, bora. Todo mundo formando a dupla de vocês. Ó, Lê, você vai com quem? Dodô. Dodô. Nego, vai com quem? Tô aqui, ó. Vai, vai nessa. CC. A dupla tá formada já. Boa. Ó, o Boquinha vai com o Teco. Esse aqui é o time de peso, hein? Esse é o time de peso. E, rapaziada, vai ser o seguinte. E, rapaziada, como que vai funcionar esse esconde-esconde? Aqui, eu tenho várias bolinhas de sinuca e cada bolinha vale um prêmio diferenciado. Então, cada bolinha tem um prêmio aleatório e eu vou começar a esconder tudo. Então, lembrando, rapaziada, esse bicho tá sendo patrocinado pela Blaze, a Braba. Então, eu vou mostrar pra vocês e já volto com o esconde-esconde maluco. Rapaziada, eu vim falar pra vocês da Blaze, uma plataforma para maiores de 18 anos. E você se cadastrando com o meu código de boas-vindas. Aqui, o link na descrição, rapaziada. Já vai lá, se diverte na plataforma da Blaze. Você vai estar ganhando até R$1.000 de bônus e mais 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. Mas, lembrando que você tem que ser consciente, você pode ganhar suporte, porque na Blaze o depósito mínimo é R$1.000. Já pensou com apenas R$1,000 você fazer mais de R$10.000? Meu, lá na Blaze é muito legal, porque tem abas esportivas, mais de R$10.000 jogos pra você poder se divertir. Fechou, rapaziada? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês o meu jogo favorito aqui na Blaze. Tô entrando aqui na Blaze, vou colocar um saldo de R$700, rapaziada. Começar o game, bora que bora. É o seguinte, rapaziada, eu só posso clicar nos diamantes. Quanto mais diamante eu abrir, melhor. Vou começar clicando aqui, rapaziada, R$1.000. Quero fazer, tá ligado? Não é o que eu quero fazer. Já, ó, dois diamantes. Já dá pra tirar R$800 e uns quebradinhos. Ó, perdi, rapaziada. Infelizmente, perdi com R$700. Eu poderia ter feito muito mais. Só que é o seguinte, como eu perdi a primeira, eu vou fazer muito melhor na segunda. Eu vou tirar aqui R$700 e vou colocar R$1.000. Milão! Oi, galera, milão. Bora que bora. Coloquei R$1.000, rapaziada. Perdi aquela, infelizmente. Bora que bora, ó. Cliquei aqui, ó. Um diamante, rapaziada, logo do bom. Eu vou clicar aqui, meio que aleatório nessa partida aqui, rapaziada, ó. Vai. Dois diamantes aleatórios. Não posso clicar em nenhuma bombinha, senão eu perco. Ó, dois, três diamantes, rapaziada. Três diamantes com R$1.000. E eu quero ver quantos diamantes vocês aí conseguem abrir, ó. Quatro, quatro diamantes. Quatro diamantes! Caraca, tô quase dobrando, rapaziada. Tô quase dobrando. Os R$1.000 que eu coloquei, mais um diamante. Vai, não vou clicar na bombinha. Não vou clicar na bombinha. Não cliquei na bombinha, rapaziada. Mais um diamante, eu dobro a minha banca, rapaziada. E com apenas R$1,00, rapaziada, é o depósito mínimo. E você pode se divertir na Blaze, mas seja consciente. Você pode ganhar, você pode poder. A Blaze é entretenimento, tá bom? E qualquer dúvida tem o suporte. 24 horas por dia no chat da Blaze. Vai, ó, rapaziada. Mais um diamante. Foi! Galera, milão. Eu vou sacar aqui, ó. R$2.215. Sacar. Fui pra R$6.716. E eu vou fazer mais uma loucura, ó. Vou colocar R$1.500. R$1.500 dessa vez. Começar o game. E, rapaziada, eu coloquei R$1.500, então. Bora que bora, ó. Já vou pelos cantinhos. Eu vou clicar em todos os diamantes daqui de cima. Todos! Vai, ó. Dois diamantes, rapaziada, pra conta do pai. Já posso tirar R$1.800. Vai, ó. Mais um diamante. Não posso clicar nas bombinhas. Tô me sentindo confiante que eu não vou acertar em nenhuma bombinha. E vou sair daqui vitorioso, rapaziada. Vai, eu quero mais esse diamante. Quatro diamantes, rapaziada. Quatro diamantes. Quatro, quatro. Eu vou completar a fileira inteira. Vocês já completaram uma fileira? Eu vou completar agora. Completei uma fileira inteirinha, rapaziada. Na moral, eu tô com muita sorte, Bonado. Mas lembrando, tá, rapaziada. Na Blaze, você pode ganhar, você pode perder. Seja consciente. O depósito mínimo é R$1,00, rapaziada. R$1,00. E a Blaze tem mais de 10 mil jogos. É muito legal. Bora que bora. O último diamante pra eu poder dobrar a minha banca. Vai, rapaziada. Nem vou olhar, nem vou olhar. Foi! Foi! Foi, foi, foi. R$1.500,00. Eu posso tirar aqui, ó. R$3.323,00. Eu vou retirar. Bora retirar o meu banho. Fui pra R$8.539,00, rapaziada. Meus amigos, lembrando, tem que ser consciente na Blaze. Você pode ganhar, você pode perder. O depósito mínimo é R$1,00, rapaziada. R$1,00 na plataforma da Blaze. Na plataforma da Blaze tem mais de 10 mil jogos. E o melhor de tudo, tem a aba esportiva. Aqui eu torço pro Corinthians, eu torço pro São Paulo, eu tenho um time do coração. Você pode fazer as suas tesinhas e os seus palpites nas abas esportivas da Blaze, que é muito legal. E tem os classes da Blaze, tem os jogos de slot, tem muita coisa legal. Então clica aqui no primeiro link da descrição. Já vá lá e se diverte. E não esquece de pegar o meu código de boas-vindas pra já ter mais de R$1.000,00 de bônus e mais 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. Fechou, rapaziada? A primeira, rapaziada, eu sei que é um prêmio bom. Vai ser aqui, ó. O primeiro vai ser, eu sei que o prêmio é bom, ó. Olha lá. O primeiro prêmio é bom. Ó, bola 8. Mano, tá ali, ó. Não sei qual que é, de verdade. Não sei qual que é. Bola 5. Ó. Não sei qual que é o prêmio. Bola essa aqui, galera. Eu acho que essa que vale R$100,00. Ó, impossível de achar. Tem que achar. Bora, bora. Vem, 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 vem. Na moral, essa aqui é a bola 6. Essa eu vou deixar fácil. Eu vou deixar aqui no escape, mas aí você coloca a mão que é mais morta. Deixa dentro do freezer. Dentro do freezer, mano. Boa, 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 boa. Rapaziada, deixa muito seu like, porque esse esconde-esconde aqui, filho. O bagulho é louco. Deixa bem aqui, ó. Na porta, na porta. Na porta. Mais uma. Vou esconder, sabe aonde? Onde? Nos lixo, mano. Nos lixo, ninguém abre lixo. Ó, uma aqui na XJ6, número 4. Esse aqui é um prêmio da hora. Número 4. Número 2. Aqui, ó. Número 2. Bora. Aqui, bora. Vale, abre. Eu ainda tenho mais 5 bolinhas e vamos decidir onde a gente vai esconder. Vale, abre essa parte aqui. Quase ninguém viu. Então, vou deixar uma bem aqui, ó. Em cima. Uma bem em cima. Essa aqui. Ah, já tem a 8. Tem a 8. Vamos, essa aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui. Nossa. É certinho, mano. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Tô ansioso. Vem comigo, galera. Essas aqui eu vou deixar um pouco fácil. Mano, você pu... Ah, se deixar na mesa desse núcleo, vai ficar muito na cara. Eu vou deixar na mesa desse núcleo. Ah, se... Eu vou deixar na mesa desse núcleo. Mano, ó, Gui. Mas você falou pra eles que são de tal número a tal número. Deixa junto com outras. Esse aqui é um dos melhores. Ó, no lixo. Uma. Não, amarelão, Gui. Amarelão na amarela. Amarel na amarela. Aqui é um. Yellow com yellow. Ó, tem que deixar no lugar aqui. Aqui, ó. Nossa. Mano, comenta aqui, rapaziada, o que você tá achando desse esconde-esconde e aonde você já procuraria e qual prêmio você ia ganhar. Ah, comenta aqui. Rapaziada, quem tá preparado? Ei, todo mundo aqui. Todo mundo já tem a sua dor. A mãe tá indo com o Felipe. Fabrício tá indo com o João. Lelê tá indo com a Dodô. Cauã e Juan. Cauã e Juan. E todo mundo. Ah, até a tropa aqui. Até a galera, né? Rapaziada, você não tem na garagem, tá bom? Não tem nada além da garagem. Tem algumas dentro de casa, mas, mano, a grande parte tá espalhada por aqui. Fechou? Lembrando. Autônomo são quantas? São 12 bolas. 12? Qual que é a primeira permissão? Qual que é? Mano, vai ser aleatoriamente. Vocês vão entender. Então, ó. 3, 2, 1, parabéns. Olha o teto de gente, mano. Olha o teto de gente. É a dupla. Olha as duplas. Vem, vem, vem. Olha as duplas. Correndo. Olha isso. Se tiver que entrar na piscina, tem que entrar os dois. Se tiver que entrar na piscina, tem que entrar os dois. Olha lá, tem que entrar os dois. Tem que entrar os dois. Tem que entrar os dois. Olha isso. Os caras tão entrando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Os caras tão entrando também. Caraca. Isso. Isso. Acharam, acharam, acharam. A gente achou da chuva. Essa galera vai ter que procurar. Muito bem procurada. São 12 bolas. 12 bolas. Você não trocou nem uma bola aqui. Não sei. Não, você tá deixando o Thiago filmar. Pelo amor deus, Zéu. Segura o celular, Zéu. Por favor. Não derruba o bimbo. Não derruba o bimbo. Não derruba o bimbo. Acharam uma lá. Acharam uma lá. Acharam uma lá. Duas já. Achou duas. Esse aqui, mano. Vai levar uma boa premiação. Segura as bolas. Uma. Mais uma. Vamos começar com o tal. Uma ali. Duas com os meninos. Mais uma, quatro. Uma com as meninas. Mano. Uma com o Bruno. A galera tá insana procurando os caras. Olha ali. Olha os bobão. Olha os bobão de mãozinha dada. Olha os caras de mão dada. Olha isso. Eu acho que não tem desmateralho. Isso aqui não tem. O que ele vai conseguir tudo? Eu acho. Eu acho. Sky mordendo. Sky. 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 Para de morder os outros. Rapaziada, vem cá. Vamos fazer uma contagem. Vamos fazer uma pré-contagem. O que? Mas já acharam a bola? Para ver se tem todas as bolas. Calma aí. Pegaram alguma vocês dois? Não. Nada. Você pegou alguma? Uma. Pegaram uma. Uma, duas já. Quantas vocês pegaram? Já tem três. Vocês pegaram quantas? Duas. Cinco. Pegaram quantas? Nenhuma. Mano. Mas quem achou? Cadê o resto das duplas? Passearam cinco bolas. Tem doze bolas. Não, não pode ser. Então vai, rapaziada. Vai caçar, Zezé. Tem coisa para dar amarela. Coisa amarela. Coisa amarela. Coisa amarela. Olha a coisa amarela, Zezé. Olha isso. E aí, mano? Pegaram. Amarela já acharam. Acharam uma que estava no lixo. Tem uma no lixo. Tem uma no lixo. Mano, os caras estão aqui na bolinha. Ah, acharam mais uma aqui, ó. Acharam mais uma aqui. Mano, vou tentar lembrar. Tem uma no lugar verde. Olha, ele está badinho. Está aqui para lá. Ó. Acharam aqui? Tem coisa aqui, ó. Tem coisa aqui. Mano, está insano. Até meu pai está procurando uma lá. Não pode. Ó. Achei, achei. Eu quero uma coca gelada agora. Eu quero uma coca gelada agora. Nossa, nossa. Olha lá, olha lá, olha lá. Mano, tem uma no freezer. Acho que pegaram, acho que pegaram, acho que pegaram. Mas aonde que eu coloquei? Colocou bem na frente. Tá, então... Tá, vamos começar a contar. Será que acabou? Será que acabou? Acharam aqui? Não. Rapaziada, seguinte. Vem, mãe. Uma dica. Esse mata aqui está esquisito. Está esquisito esse mata aqui, ó. Está esquisito. Rocura. Eu achei errado. O que? Achou quatro? Não. Mano, ela achou quatro. Quatro bolas? Mano, se for as premiadas, esquece. Olha isso, deixa eu ver. Não, não. Tem mesmo quatro? Que isso? Ó, vem cá, todo mundo. Contagem, vem cá, contagem, contagem. Dupla, Letícia e Dodô. Quatro bolas premiadas. Mas lembrando, era do um ao doze. Fica aqui. Quantas bolas? Uma bola. Uma bola, o total. Então vai pra lá. Total cinco bolas. Bruno e Vini. Uma bola, total seis. Vai pra lá. Teco. Nenhum. Mãezinha. Quantas bolas, mãe? Três. Três bolas. Ao total oito, dez. Ô, Léo. Duas. Então acabou. 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 Ó, vem comigo que agora eu vou dar as premiações. Olha, elas estão felizes, meninas. Que elas têm quatro bolas. Vamos ver qual que é as premiações. Vem, todo mundo. Todo mundo. Vamos começar então pela equipe que mais pegou bola. Letícia e Dodô, vem pra cá. Vamos pra cá. Vamos ver qual que são as bolas, que aqui já tem as premiações, rapaziada. Já tem as premiações escritas. Ó, bola 14. Vamos ver. 14? Não tinha. 14 não tinha. Onde você já achou a 14? Nada? Comendo broma. Só tem até a 12. Eu falei que tinha já uma 12. Tem uma faltando então. Então, peraí. Número 11. Ganhou uma pipa. Uhul. Beleza. Nossa, que prêmio. Uma pipa. Não, foi sem querer. A gente vai ter que ir pra achar ainda. Bola 13. Não tem. Nossa. Não tem. Ah, vocês já abriram tudo aqui e pegaram as bolas aqui dentro. Acharam todas? Bola 15. Não tem a bola 15. Vocês já abriram aqui. Ah, ladronas. A minha irmã é loira. Ontem é ruim. Não, não. Letizia e Dodô. Desclassificado. Não, uma pipa. Sem minha pipa e a raviola. É uma pipa. Vou pegar. Não, vou até pegar a pipa agora. Aê, parabéns, pô. A pipa tá ótima. Perfeito. Que nada. Olha lá. Duas. Ué. Vamos ver então, Agostão. O próximo. Quem pegou mais? Não, agora. Aê, pegou duas. O Vini pegou a bola. Número 1. A número 1 é um iPhone. Uou. O cara é que eu vou pegar teu iPhone. Pode ter pego. Uou. Caralho, que divertido. Eu não sei. Um iPhone e um Jordan. Mano, eu entrei na piscina. Já vi ali um iPhone. Isso é? A piscina. Não, mas é iPhone. É, mano. Tava até a piscina. Aqui, abre pra acreditar a galera que você ganhou um iPhone. É um iPhone. Mano, eu me molhei por isso. Eu me molhei por isso. Ah, esse é o mais massa. Está funcionando. Esse bateria agora, né? Tem que mudar. Não, obrigado, gente. Caramba, você tem um iPhone 4, mano. É sério? Esse é o 7. Um iPhone 7. Gostaria do preco? Não, agora. Vou lá piscina. Seja ou seja. Mas, liga. É o 7. Minha mãe catou. Número 7. O primeiro você tem no 7. Número 7. 30 reais. Já levou pra gol. Bola número 6. 25 reais. R$25. E bola número 9. É nada. É nada. Quem é que é o próximo? Tá bom. Dá positivo. Vem, vem, vem. Aqui o meu. Já vai o meu. Qual que é o seu? Número 5. O 6. 25 reais. Você da minha mãe, Zé. Vem, dá a bola. Ó, número 12. É nada. Número 2. Número 2 é coisa legal. É o Jordan. Eu vou lá buscar. É o Jordan, viado. É o Jordan, viado. É o Jordan, viado. Só que o que vai ser serve. Viado. Ah, não é o Jordan. Bravíssimo, rapaziada. Tem um monitorzão brabo aqui dentro. Segura aí, segura aí. Vai cair o monitor, meu Deus. Porra, mano. É verdade. O monitorzão bravíssimo. Gamer. Só usar e pronto, acabou. Caralho, viado. Aí eu não sei esse vídeo. Eu não sei como você vai fazer. Um joga um dia, outro joga. Um joga um dia, aí é com vocês. Deixa eu ver o Jerry, que não vai querer. Esquece, pai. Quem ganha o próximo? Eu quero saber se o dia é fake. Eu sou... Cadê o outro? Pum, pulizinho. Arrubado. Tá com essa bola, não dá pra falar a cabeça. Aqui, ó. Mas, lá, largou. Número 3. Ó, a número 3 é um dos melhores prêmios que tem. Ai, papai. Número 3, pai. Tem mais algum número aí com vocês? Número 8. Número 8, já vou matar aqui, ó. O 8 é 50 reais. Já levou 50 reais a dupla. E agora é o prêmio. Vocês vão ter que dividir, não sei como. Fica aí. É o Jordan. É o Jordan. O Jordan, o Jordan, o Jordan. Foi a chobolinha. Foi eu, foi a chobolinha. Foi eu. O Jordan Origina. 2 mil reais. Esse Jordan aqui eu nunca vou usar. Ele custa 36. Mano, nunca foi usado. Verdade, rapaziada. Esse Jordan aqui, ó. Tinha que ser igual do que você não pensou? Léo, você que gosta de Jordan. Esse Jordan aqui é Nervos. É. Eu sei o dia que eu compro esse Jordan. É um Dunk, né, na real. É um Dunk, que, mano, vale 2 mil reais. Eu paguei. Eu exportei ele da gringa. Ele é um Jordan, viu? E aí eu deixei guardado. Ele é Dunk. Tá ali dentro. Ô, Zé. Ô, Zé. Bora que seu diamante de Mocanite. Vai pra lá, vai. Para mim não pode dar alguma coisa. É, alguma coisa. É, alguma coisa. Ganhar um Jordan ainda é pro dedo. Vem, vem, vem. Ah, eu vou colocar o Jordan. Número 5, mano. Número 5, mano. 5 reais. Vai levar 100 reais pra cá. Ah, ah, ah. Gasolina na parte. Seguinte, rapaziada. Quem curtiu? Esse esconde-esconde aqui. Na moral, gostaram desse jeito. Mentiu. Eu vou pegar uns meninos. você me faz o pixel. Aê! Bom, bom, bom. Nem gostei, não. Ó, curtiu. Agora a gente vai ter que ver como você divide. O Breno, sabe o que é? Vai vir com seu chulézinho ainda. Eu nunca usei. Eu nunca usei. Eu nunca usei. Eu vou agradecer o pouquinho, será, pra carregar. Vamos ver se tá carregando. Vamos ver, liga, 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 liga. É só apertar, liga. Ui, aí tá carregando. Tá carregando, Zalão. Não funciona, tio. 200 é o seu. Então, rapaziada, se você curtiu esse vídeo, mano, não esquece. Deixa muito seu like. Tamo junto, valeu, falou e... Tchau, tchau.